Bom, o fim de semana no Estoril foi espetacular, muita atenção, muitos amigos, muita mala amiga e um deles foi exatamente o Pedro Fernandes, que aceitou o desafio de ter vindo comigo ao Todor no Estoril fotografar estes meus momentos de família e com os amigos e a divertir-me também, que são as corridas, portanto o Pedro fez um excelente trabalho com as grandes fotos que ele faz, atenção, sem o colete, sem o colete de fotógrafos ou seja, ele estava na bancada, estava onde qualquer pessoa vai e conseguia tirar fotografias espetaculares como se fosse o maior amador, que não é, aliás, é um ganho profissional portanto, Pedro, muito obrigado por teres vindo, por teres aceito o desafio estás num ambiente um pouco diferente do teu, porque os teus carros não são mais estáticos este aqui é mesmo alta velocidade, e portanto foi espetacular Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo mais uma vez, dentro do meu carro, isto começa a ser um bocadinho repetitivo, não é? mas tenho outra boa razão para o estar a fazer dentro do meu carro hoje que é, vou para o Estoril agora, são oito e pouco da manhã e vou para o Estoril para fotografar uma corrida com o Filipe Albuquerque como vocês sabem, já fiz alguns trabalhos com ele, já fiz o Alfa e essas coisas e hoje vou fazer uma corrida, fazer? vou fotografar uma corrida com ele no Estoril será a minha primeira corrida fotografada com ele portanto, vamos ver como é que a coisa corre e vai ser com certeza uma experiência topzola portanto, vamos embora Estoril até já! aqui estamos nós então, no escritório, para ver as fotos do Estoril foram dois dias em que eu lá estive fui acompanhar o Filipe Albuquerque e fotografar o Filipe a correr e não só, também boxes e coisas e coisa e hoje portanto, tenho aqui algumas fotos para vos mostrar mais ou menos, mais ou menos, não, exatamente 16 fotos não sei porque é que eu disse mais ou menos porque, não é, pronto portanto, vamos a isso para não demorar muito tempo e até porque eu tenho outras coisas aqui já notas para vos mostrar portanto, vamos a isso primeira foto temos aqui uma foto do carro em preparação, digamos assim já tinha corrido na sexta-feira, eu na sexta-feira não fui só fui no sábado e no domingo na sexta-feira tive outro trabalho que eu vou mostrar aqui no vídeo depois e aqui estava ao carro dele por isso é que vocês podem ver já ali algumas marcas de corrida digamos assim mas estava ao carro dele pronto para sair ou quase pronto para sair para corrida no sábado estava entre os outros skatejams todos portanto, gosto da confusão e tal da foto e focar ali no capacete do Felipe que eu acho que era a parte importante ou pelo menos para mim foi a parte importante da coisa portanto, next ainda nas boxes quis dar uma vista ligeiramente diferente da coisa e aqui, como vocês podem ver é o cockpit, digamos assim, do Felipe onde ele correu, ele e os outros todos mas este é mesmo o dele onde ele correu no fim de semana só falta ali o volante se não estou a erro para não estar a dizer nenhuma ajeneira se algum profissional me tiver a ver peço desculpa, não foi de propósito eu sou um pequenino mas só falta ali o volante e o Felipe portanto, quis dar aqui uma perspectiva diferente que não é assim muito comum de se ver e pronto, é um bocadinho isso portanto, próxima foto aqui já é o setup digamos assim, já é a preparação para a corrida temos aqui o Felipe super focado no que estava a fazer ou no que ia fazer, melhor dizendo portanto, acho que é uma foto que é muito importante acho que estas fotos dos pilotos não só neste caso, mas dos pilotos em preparação é muito, muito importante incluindo um pack que vocês estejam a fotografar acho que faz todo o sentido, não é? Ok, é uma corrida de carros mas quem é que os conduzes são pessoas e como são pessoas eu acho que faz todo o sentido que as pessoas sejam o foco principal pelo menos nas boxes enquanto estão a correr é difícil no skate teremos até um carro aberto mas há carros que são completamente fechados portanto, aí é mais difícil mas enquanto estão nas boxes eu acho que é de fazer o máximo fotografias possível com a pessoa, o piloto que vai estar dentro do carro portanto, próxima foto aqui temos um piloto que não é o Felipe este carro não é o dele como poderão ver o carro era verde isto é um carro cinza ou prata ou chamem-lhe o que quiserem mas pronto, eu não fui só fotografar o Felipe aproveitei para fotografar outras coisas isto é a reta da meta no Estoril e há uma foto que começa ou seja, comecei o meu set logo a fazer os pannings não é? aquelas fotos com um drag eu não sou o maior fã de freeze frame aquelas fotos que se tira com um shutter muito rápido claro que faço algumas porque faz sentido que haja algumas mas como os carros estão em movimento e em movimento rápido é uma corrida eu acho que faz todo o sentido que as fotografias ou grande parte das fotografias sejam panning tenham este drag todo eu sei que são mais difíceis de fazer especialmente em curvas especialmente de frente mas eu pelo menos tento sempre começar por aí até porque depois se der as neiras ou se estiver a correr mal tenho tempo para fazer as fotografias de freeze frame que são mais fáceis de fazer próxima foto aqui já temos o Felipe é o carro de baixo não o de cima a outra passar um outro K-Tram por isso é que o Felipe ficou desfocado e o outro não o Felipe aqui eu tenho que lhe dar um ralhete não estou a brincar mas dificultou-me um bocadinho a vida porque passava sempre colado ao muro das boxes o que fazia com que eu do meu ponto de vista não o visse portanto dificultou-me um bocadinho aqui a vida na reta da meta mas eu acho que esta foto até ficou engraçada vê-se o outro que se não estou em erro do que consigo ler Diogo Tavares e vê-se o Felipe a ultrapassar e o Felipe ficou desfocado apesar de eu estar a fotografar para o Felipe eu acho que até é uma foto que funciona bem não é? e já tenho aqui fotos que é o caso inverso já vos vou mostrar próxima foto aqui temos o Felipe a liderar isto é a reta da meta era a foto anterior aqui foi a reta atrás para quem conhece o Estoril reta da meta depois tem uma curva à direita tem esta reta onde eu fui apanhar o Felipe já à frente do carro que ele estava a ultrapassar na foto anterior portanto como podem ver seja o que for que ele fez na primeira curva funciona muito bem portanto boa campeão é assim mesmo e já estava à frente portanto é uma foto que eu acho engraçada ficou aqui com 3 carros todos enquadrados o Felipe focado os outros 2 um bocadinho menos portanto funcionou não é nada de extraordinário mas good shot vamos à próxima próxima foto aqui foi uma foto que eu achei muita piada até partilhei logo num momento numa story enquanto estava no Estoril que é os 2 carros iam colados colados isto já nem é usar o Condar isto é basicamente ir de arrasto no carro do Felipe portanto achei piada achei piada ao momento e o enquadramento ficou tudo perfeito as linhas estão todas ou seja o que quer dizer é quando vocês estão a rodar estão a ver uma reta e estão a acompanhar os carros só há um momento em que estão a olhar de frente e as linhas estão todas direitas não é? porque se vocês tiverem a olhar na diagonal as linhas estão a abrir ou estão a fechar certo? portanto aqui achei piada ficar tudo enquadrado tudo direitinho os carros centrados e os dois encostados 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 noutras fotos pode-se ver que estavam mesmo encostados o carro do Felipe ficou com marcas do beijinho que foi mas foi muito engraçado acho que é uma foto pá sou suspeito mas é muito bem conseguida é um momento muito interessante e acho que ficou top vamos à próxima aqui é no mesmo sítio mas o Felipe sozinho uma foto super clean é uma foto que eu acho que funciona bem para por exemplo um print grande na garagem para com recordação uma coisa do género é uma foto simples no sentido de não tem nada digamos a puxar o olho para é só o Felipe a passar na reta portanto acho que funciona muito bem e pronto é isso portanto esta é a minha lógica para uma foto deste tipo com ele sozinho e pronto e pronto e pronto o e pronto e pronto a e pronto Vamos lá. Próxima foto, aqui mais uma vez não é o Felipe, é um senhor chamado, vou ver se consigo ver, Pedro Reis Ferreira, deve ser, espero não estar a ler mal, espero não me ter enganado porque depois isto é o número e eles se virem, toma lá nas orelhas. Eu gostei desta foto porquê? Porque pus um shutter bastante lento, ou seja, como vocês podem ver está tudo um blur gigante, pus um shutter bastante lento e consegui que o carro ficasse perfeito. Nota-se especialmente ali no número 83, o carro ficou perfeito, portanto eu acho que aqui, talvez visualmente as pessoas nem notem assim tanto, mas tecnicamente é uma foto que foi muito bem conseguida. E como os fotógrafos que fazem motorsport sabem, quanto mais lento é o shutter, mais difícil é de apanhar, neste caso, o carro num foco, eu vou chamar um foco perfeito, vá, sem estar desfocado. E eu aqui para mim considero isto um foco quase, 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 quase perfeito, ou seja, perfeito enough para a foto ser publicada e acho que ficou muito engraçado, acho que está engraçado a foto, está por camadas e com o carro, isto é, na primeira curva do Estoril, portanto acho que ficou muito engraçado e por isso usei esta foto. Next Shot, aqui é um carro que nem sequer era da mesma categoria, coisa e tal, mas era um carro que eu achei muita piada, especialmente pelo livery, ou seja, as cores, o design, porque basicamente estava a fazer a curva, estava a levar com o solo para eles de frente a 3 quartos para a esquerda, digamos assim, o que ficava ali iluminado de frente, um bocadinho mais escuro atrás, pá, e eu acho que fica uma foto muito engraçada, especialmente pelas cores do carro, portanto eu acho que esta foto eu tinha que incluir, mais uma vez, não é o flip, mas não faz mal porque é isso. Próxima foto, voltamos ao flip, voltamos a ter a lógica do solo de frente, aqui já estava um bocadinho mais baixo, já foi, se não estou em erro, numa corrida mais ao final do dia, até dá para ver pela sombra mais esticada, e aqui eu gosto especialmente porque é na zona de travagem da primeira reta e tem-se ali o fim da cerca de proteção, digamos assim, em que se vê e o flip está a sair, digamos, da cerca. Eu gosto de ter elementos à frente, não gosto de fotos, às vezes são precisas, mas não gosto de fotos que não têm profundidade, ou seja, prefiro fotos com profundidade, não gosto, é um termo um bocadinho pesado, mas prefiro fotos com profundidade e vê-lo a sair detrás da rede, eu acho que adiciona uma dimensão nova, interessante à foto, portanto, eu acho que é uma foto bem conseguida, acho que é uma foto muito interessante e esta foto é um close-up, close-up? Ou mais close-up do que as fotos anteriores. Próxima foto, aqui temos uma foto, há bocado era o flip que estava desfocado porque estava a passar mais rápido do que eu conseguia acompanhar, ou do que eu gostava a acompanhar, aqui é exatamente ao contrário, eu estava a acompanhar o flip e os outros estavam a uma velocidade diferente, daí ficarem blurred, não é? E portanto, eu acho que esta foto é brutal, não foi Photoshop, foi mesmo out of camera, ficaram os outros dois que, peço desculpa, mas não me interessavam nesta foto, ficaram blurred, o flip ficou completamente focado, ainda ficou ali com um glowzinho no canto do carro, epá, foi top-notch, não tenho nada a dizer de mal desta foto, ok, é minha, não ia dizer mal, mentira, mas acho que ficou mesmo bem conseguida, acho que ficou muito engraçada e pronto, eu acho que o flip também gostou, eu pelo menos ofereci-lhe uma print desta foto e de outra, enquanto estávamos no Estoril, portanto, acho que sim, acho que funcionou muito bem, se não gostarem não faz mal, eu gostei, ele também. Próxima foto, aqui é o flip a sair das boxes noutra corrida, noutro dia, isto já é no domingo, a dizer adeus, talvez para mim, talvez para um rapaz que estava à minha frente com a bandeira portuguesa, não sei para quem era, portanto, achei piada, vê-se o adeus ali através das grelhas, isto tecnicamente é uma foto um bocadinho difícil de tirar, porquê? O autofoco tenta sempre focar naquilo que ele acha que é o correto, e nestes ambientes, por vezes, ele tenta focar na rede. Tenho a dizer que, se fosse com a minha Alpha 7 III, ele ia focar na rede, de certeza absoluta, com a Alpha 7 R5, ele reconhece carros, pessoas, mesmo com o capacete, ele reconhece, e então o foco passa para a pessoa. Portanto, esta foto, eu não digo que seja só possível com uma câmera destas, obviamente que com foco manual e estando à espera já do piloto e tudo mais, era possível, mas torna a minha vida bastante mais fácil ter uma câmera que reconhece essas coisas, portanto, tenho que admitir que aqui, neste caso especial, a tecnologia ajuda a ter uma foto deste tipo. Próxima foto, aqui é uma foto que eu achei piada, porque neste dia estava muita gente a ver, e eu consegui apanhar o carro com um blur muito, muito decente, e com as pessoas todas que estavam a telemóvel, o que faziam era, e agora vou contar a história, viravam-se para a zona de travagem, filmavam, 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 e depois no centro da curva, digamos assim, no apex, paravam de filmar, e depois iam ver o que é que tinham filmado. E aqui já é a saída da curva, portanto, apanhei aqui duas pessoas a ver o que é que tinham apanhado no telemóvel. Portanto, acho engraçado, e o enquadramento de pessoas à direita, e ali o limite, a grelha, a rede, proteção à esquerda, e o flip, pumba, no centro. Pá, era mesmo isso que eu queria ter feito, consegui, boa, porreiro. Era de mencionar que estas fotos são algo difícil de fazer se não acertar a primeira, porque eram corridas de 20 minutos, ou seja, ele não andava ali 6 horas, como é normal na vida dele, não é? Para quem o acompanha, a fazer voltas e voltas e voltas e voltas. Portanto, eu tinha poucas voltas para acertar, digamos assim, o que queria fazer. Poucas, entre aspas, deviam ser umas, não sei, em 20 minutos no Estoril, talvez umas 15, 12, 15, não sei, não sei. Mas por aí, mas como eram muitas as ideias, havia coisas que eram difíceis de concretizar, ou era a primeira, ou a segunda, ou então, caputo. Portanto, esta foi uma dessas que consegui que ficasse ali mesmo, perfeitinho, no centro. Próxima foto, aqui, zona de travagem, competição taca-taco, com o flip a travar, com o carro laranja atrás, como podem ver, e acho que ficou muito giro. A única coisa que falta nesta foto, que eu tenho pena de não ter visto em nenhuma, pode não ter visto nem sequer ao vivo, que eram os travões a ficarem red hot, como se costuma dizer. Pá, são carros leves, e não chegou a esse ponto nunca, senão eu teria fotografado. Eu estava no final da reta da meta, portanto, é pena. Era o que tinha dado ali a cereja no topo do bolo, se tivessem agora os dois carros. O traves não se vê, mas o carro do flip com os travões a ferver. Pá, seria topo, e para mim seria logo um printzinho aqui para casa. Vamos passar à última foto. Não é do flip, mas ele vai-me desculpar por a última foto a não ser dele. É uma foto em que, neste momento da corrida, não sei porquê, mecanicamente não sei o que se passou, mas andavam dois carros que andavam com os capos sempre em chamas e até eu achei piada à agressividade, ao que isso acrescenta à corrida. Obviamente que para eles é porque alguma coisa devia estar mal, suponho, portanto não estariam a fazer os tempos ideais, mas para mim, visualmente, é fogo. Fogo é fixe, quer dizer, calma, calma, calma. Fogo, neste aspecto, é fixe. Dá ali um toque de pilotagem, ar de cor, uma coisa do género. Pá, e então esta é a última foto. E espero que tenham gostado das fotos. E agora vamos de volta para o meu carro. Vamos de volta para o meu carro, não é? É isso, de volta para o meu carro. Estou no meu carro para ir até casa, portanto espero que tenham gostado das fotos. E não se esqueçam de visitar pedrotomaz.pt Likes, subscribes e coisas e tal. Espero que tenham gostado. E, amigos, obrigado. E aí Obrigado por assistir.